Música Gente, o vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês Mais uma troca De embalagens vazias da Natura Que eu fiz esta semana Eu levei 10 embalagens E ganhei estes dois produtos aqui A cada 5 embalagens Você ganha um produto da Natura Então estes produtos aqui Que eu amei São produtos da linha Lumina Então são produtos para o cabelo Vou falar sobre este aqui primeiro Que é para cabelos loiros Ou grisalhos E é uma ampola de restauração Desamareladora Então vem 4 unidades de 20ml Ele custa 51 reais e 30 centavos Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é a ampola Então são 4 unidades desta daqui E ele tem ação anti-amarelamento Muito bom Este outro aqui Que inclusive Eu já usei Acabei de usar Eu amei Super indico Tá gente Meu cabelo ficou bem sedoso Muito macio E ele custa também 51 reais e 30 centavos É para cabelos secos Uma ampola de reparação instantânea Também vem 4 unidades de 20ml Deixa eu abrir Essa daqui A princípio eu achei pequenininha Mas assim Eu usei E rendeu bastante Sobrou E vai dar pra aplicar novamente Então dependendo do tamanho do cabelo Você vai poder usar aí 3 a 4 vezes Tá? E É para uma reparação Profunda Espero gente Que vocês tenham gostado Dos produtos que eu ganhei Se vocês já fizeram trocas Deixa aí nos comentários Diga o que vocês ganharam Estou curiosa pra saber Se vocês são novos aqui no meu canal Peço que vocês se inscrevam Ativem as notificações Também tem outros vídeos Referentes à estação da Natura E vou deixar o link na descrição Pra vocês acessarem E saber mais sobre a sua promoção Então aguardo vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau